Bom dia a todos que nos acompanham em casa. Vamos continuar buscando a inspiração na Palavra de Deus para vivermos o nosso dia. Hoje, a inspiração está no Evangelho de São Lucas, do capítulo 6, versículo de 27 a 38. E olha que é profundamente interpelador o que a Palavra de Deus hoje nos diz. Ela vai falar sobre o amor aos inimigos, sobre a gratuidade, a compaixão, que são virtudes importantes para a nossa vivência, neste tempo especialmente, em que nós enfrentamos crises inúmeras decorrentes desta pandemia, em que nós somos chamados a viver essa dinâmica do amor, do amor que seja verdadeiro ao nosso próximo, para cultivar a gratuidade. Olha, ofertar o que temos com tantas pessoas que estão passando por muitas e profundas necessidades, ofertar o nosso tempo para quem precisa só de um pouco de afeto, de um pouco de escuta, de um pouco de atenção e compaixão, que é o sentir junto, é o perceber que nós somos família, família povo de Deus, família humana. Aí é necessária a compaixão, a empatia. Nós vamos tomar aqui, finalzinho já do Evangelho, para que possamos tomar isso como uma inspiração para a nossa vida. Então, é profundo tempo. O que é que nós temos oferecido ao nosso irmão? Aqui vai mostrar essa dinâmica importante, olha, não julgue para você não ser julgado, perdoe para você ser perdoado, buscar viver nesta graça que nos permite, de fato, considerar o outro como alguém importante na vida. É fazer o outro aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse por nós. Isso é atitude de compaixão, de gratuidade, de vivência do amor mútuo. Então, busque se inspirar no que a palavra de Deus hoje nos diz. Pense aí nas suas ações, se você está sendo digno de compaixão, de gratuidade, de amor pelo outro. Isso, nessa dignidade, vai estar naquilo que oferecemos para o outro. Então, que a bênção de Deus possa nos ajudar agora a pensar sobre como a gente tem conduzido a vida. Que esta palavra hoje nos inspire especialmente. O Senhor esteja convosco, na certeza de que Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus rico em amor e misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, se Deus vos acompanhe. Amém.